Marca de peixe coordenadas, apanhe o peixe histórico em Lunestar, Mudwaiter e Nehrim para encontrar as coordenadas de rolamento da âncora da canoa afundada encontre a canoa afundada e pesque em torno dessa área para pegar um antigo baú de relíquia contendo outro fragmento da espada de George Washington uma recompensa a gente vai ganhar então aí 4 mil em dinheiro do game e a marca de peixe antiga as coordenadas vou clicar aqui acompanhar a missão no canto superior direito da tela ele pede para a gente capturar o Bess pintado histórico com verme de cascavel 10 centímetros são 3 tá galera capturar o Pomox anulares histórico com lula de fogos de artifício são 5 e capturar o Pomox nigromaculatus histórico com revolucionário lagostim também são 5 ok bom então a gente pode verificar aqui no texto mencionado que ele fala aí a respeito de alguns locais onde a gente pode capturar esses peixes tá como no lago Lunistar, no rio Mudwaiter e no rio Nehrim então eu vou passar a sequência para vocês aqui tá galera dos mapas aí aonde certos peixes irão sair nossa primeira captura aí será a captura do Bess pintado histórico com o verme de cascavel 10 centímetros para realizar essa captura a gente precisa estar lá no lago Lunistar então missão ativa aqui, bora lá então para o lago Lunistar chegando aqui no mapa no lago Lunistar, vou dar um spawn aqui tá galera, desse outro lado a Angra Pantanosa entrando aqui dentro do mapa a gente pode se aproximar aqui dessa passarela que tem aqui no mapa do lago Lunistar e esse Bess histórico ele tá saindo mais ou menos arremessando aqui você virando de frente para esse outro lado ou para a sua esquerda ou você arremessando aqui para a direita você vai ter sucesso aí na captura desse Bess pintado histórico como mencionado no texto a gente precisa capturar esse peixe utilizando aí a isca do evento para ele contabilizar na nossa missão então eu estou utilizando aqui o Jig 14 gramas 3 barra 0 juntamente aí com o verme cascavel 10 centímetros ok então eu vou começar a efetuar aqui alguns lançamentos assim que sair o peixe eu já mostro para vocês eu vou ficar um pouco mais no meio aqui da passarela e vou tentar trabalhar minha isca mais ou menos aqui nessa região bom como são três peixes tá vai da sua paciência aí possa ser que o peixe ele demore um pouco para sair para você lembrando vale a pena também você dar uma avisada no seu horário já que aqui no lago Lunistar não tem a cobrança né da moeda para fazer alteração durante o dia então você pode alternando aí né nos picos maiores de atividade para você ter um êxito maior na captura ok eu vou tentar um pouco aqui na parte da manhã se ele não sair eu já altero aqui para as 17 horas da tarde ok opa bateu bonito ali hein tá aí galera como eu mencionei ó sai bem fácil ali né eu não precisei nem modificar meu horário já pegamos aí o best pintado histórico de 1,235 gramas lembrando aí né para você que quer realizar um farm desses peixes esses peixes do evento não possuem valor ok você vai receber apenas a experiência do peixe vou clicar aqui em levar faltam apenas dois vou colocar para vocês aqui uma boia marcadora tá aí galera essas são as coordenadas ó 109,35 43,64 capturado então aí no verme cascavel 10 centímetros da onde eu estou aqui ó no meio da passarela você pode fazer um arremesso ali naquela região um arremesso aí em torno aí de 25 a 28 metros bateu bonito hein tá aí galera capturado então nosso último best pintado histórico de 1,58 gramas vou clicar aqui em levar vou abrir para vocês aqui mais uma vez as coordenadas é nessa mesma região ok tá aí essas são as coordenadas 109,35 43,64 bom voltando aqui então sobre as tarefas ele pede aí para a gente capturar aí o pomox anulares histórico com o lula de fogos de artifício 5 centímetros para a gente capturar esses peixinhos a gente precisa viajar lá então para o lago Mudwaiter bora lá chegando aqui no rio Mudwaiter a gente precisa dar um spawn aqui tá galera para fazer uma interação aqui na canção da despedida do verão adentrando aqui dentro do rio Mudwaiter você já se depara aqui né com o canhão logo à sua frente e aqui um pouco mais à frente a gente tem a bandeira ali ó para a gente fazer a interação bora lá tá aí não consegui nenhuma esquinha saiu aqui apenas o kit incendiário Hellfish novamente bom então para a gente capturar esse pomox anulares histórico a gente vai voltar aqui sobre o mapa vamos dar um spawn aqui ó o paraíso de bagres entrando aqui dentro do rio você pode virar assim ó para a sua esquerda a gente vai seguir uma trilhazinha onde a gente pode caminhar vamos parar mais ou menos aqui nessa região e esse pomox histórico ele está saindo mais ou menos a gente arremessando aqui ó nessa região para efetuar essa captura tá galera eu estou utilizando aqui o Jig número 1 7 gramas número 1 juntamente aí né com a isca do evento que é o Lula de fogos de artifício 5 cm então mais ou menos na posição onde eu estou aqui dentro do mapa eu vou fazer um arremesso aqui ó focando toda essa região opa bateu bonito vamos ver aí também né porque possa ser que capture aí né a corvina de água doce tá aí galera capturado é o nosso pomox anulares histórico de 1,11 gramas eu vou clicar aqui em levar e eu já vou colocar também para vocês aqui uma boia marcadora essas são as coordenadas menos 40,27 5,95 capturado então aí com o Lula de fogos de artifício 5 cm bom galera como são 5 peixes né ainda falta 4 assim que eu tiver finalizando o último eu volto com vocês ok aí galera capturado o nosso penúltimo pomox anulares histórico de 910 gramas foi bem rápido capturar os pomox nessa região clicar aqui para colocar no meu cesto vamos ver se já sai o nosso último para você capturar ele com mais facilidade tá galera você arremessa a isca lá não deixa ela encostar no fundo e já vem trabalhando uma meia água assim no stop and go ó ó ó numa velocidade um pouco mais rápida no stop and go uma espécie assim como se estivesse insultando o peixe com a isca ó ó vai dando uns toquinhos assim no stop and go bem rapidinho ó bateu bonito possa ser também tá galera que entre a corvina de água doce ok aí ó tá aí ó capturou uma corvina de água doce mas trabalhando a isca nessa posição que eu mencionei você vai ter um êxito aí bem mais rápido na captura dos pomox da onde eu estou aqui o lançamento dá entre 30 e 35 metros bateu mais um peixinho ali vamos ver tá aí então galera capturado nosso último pomox anulares histórico de 931 gramas vou clicar aqui em levar e eu vou abrir pra vocês aqui mais uma vez as coordenadas tá aí essas são as coordenadas menos 40,27 5,95 ok novamente voltando aqui sobre missões ele pede agora pra gente capturar aí o pomox nigromaculatus histórico com o revolucionário lagostim 5 centímetros pra efetuar essa captura a gente vai precisar viajar lá pro rio nehrim então bora lá chegando aqui no mapa no rio nehrim tá galera pra você fazer a interação você precisa dar um spawn aqui ó as ruínas da mansão adentrando aqui dentro do rio nehrim você pode virar assim aqui ó pra sua esquerda caminhar um pouco mais a frente ó você já se depara aqui né com o canhão pra fazer a interação e logo um pouco mais aqui atrás ó a gente tem a bandeira da interação vamos ver se a gente tem sorte de sair alguma coisa e tá aí novamente aí né fogos de artifício pra gente efetuar a captura aí dos peixinhos aí da missão a gente precisa dar um spawn aqui então as profundezas rochosas adentrando aqui dentro do mapa nas profundezas rochosas você pode se aproximar aqui ó pra sua direita e esse peixe tá galera ele vai sair mais ou menos ali ó próximo aquelas pedras ali ó arremessando nessa região pra efetuar a captura e contar na nossa tarefinha a gente precisa colocar então aí né o revolucionário lagostinho então eu vou permanecer com o jig head 7 gramas número 1 eu só vou modificar aqui a minha isca tá aí agora eu coloquei aqui o revolucionário lagostinho e eu posso fazer um arremesso nessa região tá aí galera pra deixar registrado aí pra vocês ó arremessando ali na região onde eu havia mencionado eu consigo capturar um enrosco aí que é o pelouro de artilharia então assim que você conseguir capturar né o pelouro de artilharia você pode clicar aqui em levar porque precisa tá na sua mochila né pra gente fazer a interação ali com o canhão então eu vou clicar aqui em levar eu vou voltar lá sobre o canhão pra gente fazer uma interação juntos já que vai ser a nossa primeira interação então lembrando pra dar um spawn aqui na interação é as ruínas da mansão a gente pode virar aqui pra nossa esquerda e a gente já se depara aqui com o canhão como a gente já possui então é um pelouro vamos acionar o bicharedo aqui ó tá aí galera não ganhei nada dessa vez ó mais sorte na próxima vez ou seja então assim que você conseguir um pelouro de artilharia você coloca aqui no canhão faz o disparo possa ser que ganhe uma isca aí como prêmio beleza beleza tá aí galera capturado então é o nosso primeiro pomox nigromaculatus histórico de 1,124 kg bem bitelão o peixe né muito bonitão tem ali né um emblema ali de uma coordenada no lombo do bitelo muito bonitão vou clicar aqui em levar eu vou colocar pra vocês aqui uma boia marcadora tá aí essas são as coordenadas 74,86 55,09 ok capturado então aí com o revolucionário lagostim 5 centímetros bom galera eu quero lembrar aí tá que essas coordenadas que eu ando passando pra vocês nas missões aí do evento são coordenadas aí tá aonde eu consegui êxito com mais facilidade na captura do peixe lembrando que você tem aí o rio todo tá pra você experimentar e pra você ver né um ponto aonde sai com mais facilidade pra você lembrando que o peixe ele possa ser que não saia sempre um atrás do outro pra você então tem que ter um pouco de paciência aí né focando naquela região aonde saiu um peixe pra você que é logo você consegue né realizar e finalizar a missãozinha beleza então tá faltando apenas 4 pra mim assim que eu estiver próximo de finalizar eu volto aí com vocês beleza galera capturado aí o nosso penúltimo pomox nigromaculatus histórico de 888 gramas vou clicar aqui em levar permaneço tá galera aqui no mesmo ponto de espalco que eu havia mencionado arremessando ali né você tem que ter um pouco de paciência e o peixe vai saindo pra gente uma dica que eu dou pra vocês se você tiver com dificuldade né de capturar esse peixe é trabalhar a sua isca um pouco mais ao fundo ok joga a sua isca lá ó né a gente arremessa a isca lá espera a isca encostar no fundo porque possa ser aí que comece a bater o pomox anulares se você trabalhar a isca um pouco mais a superfície e outra coisa também né deixando a isca encostar um pouco mais ao fundo possa ser que enrosque lá e você consiga capturar aí o pelouro de artilharia beleza beleza aí galera capturado nosso último pomox nigromaculatus histórico de 1,109 gramas eu vou clicar aqui em levar tá aí como prêmio então a gente ganha aqui a marca de peixe antiga missão cumprida marca de peixe coordenadas conseguiu parece que essas coordenadas levam a nehim então como prêmio a gente ganha 4 mil em dinheiro do game e a marca aqui com as coordenadas pra facilitar pra vocês aí tá bom galera você pode trabalhar aí a sua isca um pouco mais ao fundo beleza se você trabalhar no stop and go mais na flor da água vai acabar capturando muito bés e captura também o sável pomox anulares beleza então trabalha um pouco mais no fundo a sua isca no stop and go que ele vai sair com mais facilidade eu tava com dificuldade de remover o último peixe aqui da água então eu modifiquei o meu horário pro pico de atividade da tarde beleza esse peixe tá galera ele tá dando um spawn mais ou menos aqui próximo aqui ó uma moita que tem aqui na frente então você arremessa mais ou menos uns 20 metros ali na frente na coordenada e ele vai dar um spawn mais ou menos aqui ó próximo nessa região vou abrir mais uma vez pra vocês aqui a boia marcadora com as coordenadas aí 74,86 55,09 bom capturando então aí os peixes ele abre aqui pra gente uma nova tarefinha Nehrim canoa afundada as coordenadas da marca histórica de peixe parecem apontar para Nehrim encontre a canoa afundada e pesca em torno dessa área para pegar um antigo baú de relíquia contendo outro fragmento da espada de George Washington como recompensa a gente ganha três moedas do game e aqui o segundo fragmento da espada vou clicar acompanhar a missão no canto superior direito da tela ele pede pra gente viajar pro rio Nehrim a gente já está aqui né e arremessar a isca perto da canoa afundada e capturar o baú velho pra realizar essa captura eu vou fazer uma modificação aqui colocando uma colherzinha novamente tá galera pra quem não assistiu o vídeo anterior eu utilizei aí né uma colher aqui pode ser uma colher de um anzol ou pode ser uma colher comum pra fazer a captura desse enrosco vou colocar essa 14 gramas 2 barra 0 bom missão ativa então agora a gente precisa dar um spawn aqui tá galera as ruínas da mansão adentrando aqui no spawn as ruínas da mansão a gente pode virar aqui pro nosso lado direito vamos caminhar aqui um pouco mais a frente e mais ou menos aqui tem duas pedras aqui ó você pode se aproximar dessas duas pedras se você observar lá do outro lado do rio temos ali a canoa afundado então a gente vai fazer um arremesso mais ou menos nessa região visando ali o bico dela pra ver se a gente consegue enroscar e capturar o baú tá aí jogando lá ele já enrosca agora a gente tem que ser cuidadoso no enrolar aqui o equipamento opa saiu vamos ver tá aí galera nosso baúzinho a nossa relíquia vamos clicar aqui então em levar ganhamos aí então o fragmento da espada missão cumprida ne rin canoa afundada ótimo agora tem dois dos três fragmentos perdidos como prêmio a gente ia ganhar então aí três moedas do game e o nosso segundo fragmento aí da espada de george washington vou clicar em pegar abre aqui pra gente uma nova missão mas é um assunto aí pra um próximo vídeo beleza bom espero ter ajudado você se eu ajudei deixa o seu like se você é novo aqui no canal convido você a se inscrever venha fazer parte da comunidade xaira onix eu vou ficando por aqui até uma próxima missão valeu tchau tchau tchau